Fala galera, estamos aqui com alguns probleminhas Ah, um Uta Raptor tá tentando, na real, atacar a nossa família Tá mordendo Quase, velho, quase, eu vi tudo na minha frente Vamos ter que sair daqui agora, peraí, com licença Muito obrigado aí, pai, valeu Vamos passar pro lado aqui Ah, esse Uta Raptor Uta Raptor, Uta Raptor Ele atacou já eu e o meu brother aqui, o meu irmão Olha o Deino, eita, nossa, o Deino adulto ficou bolado Tá indo pra cima O Utinha já tá com sangue na boca Significa que ele fez já alguma vítima Ou comeu alguma carcaça, pelo menos, né Lá ele, ó Esse, Uta, vou ameaçar Isso aí, vai pra lá, Uta Se afasta daqui, a gente não te quer aqui, velho Ih, eu vou ter que deitar Deita, 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 deita Aí, pronto Estamos deitados aqui, recuperando já O Uta também deitou aqui do nosso lado Caralho, deitadão, ó Deu, parou agora Vai ficar de guarda Isso aí, tá todo mundo machucado, ó O Uta conseguiu ferir todo mundo Ó, chegou o Trudeino aí O adultão, ele tá na água Porque ele vai esperar o momento certo do Uta passar pra Tacar mordida nele Enquanto isso, a gente fica aqui, ó Ó que bonito Família grande Que bonitinho, ó Bonitinho Lindo Beleza, nosso pai ali já tá descansando também Se posicionou pra dormir A gente aqui já se recuperou O sangramento já passou Aí, ó Maravilha Vou chegar mais pertinho aqui Vamos observar o nosso pai, ó Eita, calma, cara Calma Eu sou filho Fica calmo O cara deu uma virada ali Quase que meu coração pula Pela garganta Ai, meu coração Eu acho que o Uta tá no meio daquele mato ali Deitadão Deve tá recuperando Porque Já faz um tempo Que ele tá tentando atacar a gente E ele não conseguiu Ainda bem, né Mas ele vai voltar Com certeza Pra tentar Ó lá do outro lado, ó Mas eu acho que lá é outro Uta Acho que é outro Uta Acho que o nosso Uta Que tá atacando mesmo Tá ali no meio do mato ali, ó Onde eu tô olhando Enfim Vou ficar bem deitadão aqui, ó Beleza Só pra recuperar um pouquinho mais E tá suave, ó Olha o Deino ali na água, ó Só esperando Vamos entrar também Vamos entrar aqui, ó Até vou ir mais pra baixo Pronto De repente o peixinho aqui A gente pode pegar Acho que dá pra catar um peixinho Ó, tem um passando Brincando aqui com a gente Aí, vamos só observar aqui Dá uma olhadinha Não Acho que Acho que foi embora os dois Uta Tá perfeito Beleza, então Muito bem, galera Muito bem Vamos voltar aqui pra nossa galera Alguns momentos depois Mas olha só Quem retornou aqui Sim O Uta Raptor Que eu achei que tinha ido embora Mas não E escutei um grito aqui Do outro lado De Uta Deve ser aquele outro Uta Que a gente tinha visto Na beira ali Ih, rapaz Tá, vamos pro outro lado Vambora Não vamos ficar aqui E tá cheio de Deino Aqui do outro lado Quero ver ele se meter com a gente Talvez ele atravesse também Porque ele viu que a galerinha tá aqui Pronto Chegamos Deixa eu ver como é que eu tô Tá É Tem que tomar água, galera Vamos tomar uma aguinha aqui Aqui, beleza Aqui Não, não Que susto Que susto Velho O Uta veio reto em mim Caraca Deixa eu atravessar Pra outro lado Aqui Toda a velocidade Pronto Cheguei Galera Ele tá tentando fugir do Uta Aí vamos deitar Porque a gente vai ter que recuperar um pouco Aí Tá de boa Deixa eu ver Nossa O sugramento ainda Tá bem vermelho a tela Ó O pessoal tá atravessando O que que foi O que que foi Já dá pra ir pro outro lado Então vamos pro outro lado Ó O Uta ali O Uta ali O Uta ali O Uta ali O cara quer me pegar Ele quer me pegar Agora a gente vai pro outro lado Aqui ó Olha lá ele Ainda bem que não tem dois Utas Porque senão Um ficava desse lado aqui E o outro ficava do outro Aí ia ser sinistro Deixa eu ver como é que eu tô Vamos lá Tá, tá Muito sugramento ainda Ó O outro dele tá deitadinho Beleza Lá tá ele ó O Tinha O Tinha Eu não aguento mais Essa não galera Eu acho que ele passou pro outro lado Vamos ficar de olho Eu acho que ele veio pra cá ó A gente tá aqui ainda Ó Tamo recuperando Ali tem um sinalzinho mais Beleza Vamos ficar de olho aqui ó Acho até que se eu Vamos ver se tem uma laminha aqui Será que a gente pode se enrolar? Vamos dar uma olhada aqui ó Vai É Não dá pra usar essa laminha aqui Infelizmente Cadê ele? Eu acho que o nosso pai Deu cabo dele Será? Vamos ali mais pro lado ali Dos outros Danos Vamos se aproximar aqui ó Correndo Tá certo ele Ele tem que ficar explorando aqui né Tem que patrulhar Tá certo Caraca É impressão minha Ou nossa família ficou gigantesca? Tem uns três Danos ali na água Tem mais essa galera aqui A gente já tá recuperado Como vocês podem ver Eu até vou tomar uma aguinha aqui ó Vamos lá Aí tomando uma aguinha ali Bem tranquilo Perfeito Observando em volta Cuidando os utas Que eu acho que agora Realmente foram embora Maravilha Daqui a pouco a gente vai ter que caçar Porque eu já tô ficando com fome Acredito que os outros aqui Também estejam Vamos correr aqui pra dar uma exploradinha Vamos ver o que a gente encontra Eu sei que é perigoso Que a gente deveria na verdade Ficar ali junto com os outros Danos Mas vamos só correr aqui Só pra ver o que que tem Ali eu tô vendo alguma coisa na água Lá na frente O que que é aquilo? Sei lá velho Ih já tô cansado Nem corri direito velho Já tô cansado Ah vamos descer aqui Vamos descer Aí ó Pronto Beleza Tô tranquilo galera Tô tranquilo Opa Tem alguma coisa aqui Escutei algo aí no meio do mato Mas eu acho que não é o Uta não Pronto Vamos pro outro lado agora Se reunir lá com a galerinha Tô afundando galera Tô ficando cansado já Nossa Olha aqui Tô cansadaço Ih caraca velho Olha ali Acabaram de eliminar um Deino Da nossa família Ih teve revolta A revolta dos Deinos agora Do nada velho O outro maluco atacou Com umas doce dentada Deitou o Deino aqui E é um Deino Pelo que parece grande Ih não era um filhotinho não Olha só aqui ó Vamos comer então Chegar aqui Aí dá umas Mordidinha Se alimentando Um já saiu correndo ali Com medo Deixa eu ver como é que eu tô aqui ó Aí ó Quase 100% ali já Perfeito Aí dá mais um girinho Só pra deixar a carne Bem batida Aí ó Pronto Vamos voltar agora Tô com medo até Dessa família Do nada Começa a atacar Pode ser que seja o próximo O quê? O que foi que você disse? Olha A nossa família Diminuiu Consideravelmente Por que será? Será que é porque O cara atacou Aqui o outro Deino Aí ficaram com medo? Eu não sei se é uma boa ideia A gente ficar aqui Mas Né Fazer o que? Eu tinha um Deino Ali na água Que eu vi Tá Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos dadar aqui Vamos seguir o curso do rio Vamos abandonar a sua família Por enquanto E Vamos explorar Neste território Pra gente só não ficar por aqui também Vamos deixar eles aí Eles já estão atacando Um ao outro Então é meio perigoso Já a gente ficar Então Eu acho que Vale mais a pena A gente sair explorando De repente A gente encontra Outra família Que é mais de boas Claro que tem muito mais chance De encontrar Dinossauros e répteis Um pouco mais agressivos Até Mas tudo bem Pelo menos a gente vai ser Explorador aqui E é o que vale já E eu tô vendo uma carcaça Na minha frente Eu sabia que era uma carcaça É uma carcaça de Deino E dos Deino grandões ainda Aqueles gigantes mesmo E tem alguma coisa aqui embaixo Vamos ver Caraca velho É um Deino ali Pegou a carcaça E eu correndo Vamos chegar aqui também né Bem na manha Olha só Vamos comer aqui Eu comi na água mesmo Tá valendo já Ó Aí dá uns girão Pronto Vamos sair Vamos sair Vambora Vambora que aquele Deino ali Eu acho que aquele ali Não é da nossa família E pode ser que ele não seja Tão amigável Eu quero encontrar um grupo grande Assim tem Muito mais chance De eles aceitarem a gente Já que já tem os outros pequenos Ou não também né Fazer a gente Dê comida pra eles Agora eu vou sair aqui Beleza E tomar um pouquinho de água E já descansar também Embaixo dessas árvores Desse matinho aqui Eu sei que é um arbusto Na real Mas como eu sou pequeno Pra mim tudo é árvore As árvores Somos Nozes Olha só Ali tem uns peixinhos Vamos pegar Vamos pegar Ah Deu uma mordida já Que bonitinho velho Sorte que eu não tô com fome Senão eu ia pra cima Capaz Eu acho que nem tem como pegar Eles são muito rápidos também Aí ó Agilidade Me deram um drible legal Beleza Vamos seguir aqui Bem tranquilo Olhando pro lado Já consegui me afastar Eu acho que consideravelmente Daquela família perigosa Vamos seguindo o fluxo do rio Aqui a toda velocidade Observando também Tanto na água Ali tem um peixe Aquele ali Dá pra pegar Olha Chegar bem aqui na manhã Ó Ó Ó Vem Meu Deus Que susto velho E aí Tranquilo Pega o peixinho ali Por favor Não, não, não Não me ataque Não me ataque Do nada velho Aparece Esse Esse deino Ali ó Vamos pegar o peixe Pega o peixe É o peixe que eu quero Aí ó Ah não consigo pegar Acho que o peixe é grande demais Aí Derrubei Beleza Chegar aqui ó Aí Caraca Vamos Pega Não Peraí Deixa eu subir aqui um pouquinho Deixa eu recuperar um pouco do meu fôlego Ó o Deino vindo na minha direção Ó ele vindo na minha direção Galera Vamos correr Não vai dar certo Correr pra cá ó Vou tentar me afastar dele Ó Consegui eu acho Beleza Calma Vamos devagarzinho Aqui Aqui ó No meio das pedras Escondidão Beleza Eu acho que a gente tá escondido Eu não sei Aquele Deino lá me pareceu meio suspeito O cara veio pra cima de mim ali Tava meio suspeito mesmo Eu tenho medo Galera eu tô voltando aqui ó Eu tô esperando eu ir pegar Então vambora Vamos seguir aqui novamente o fluxo do rio E bom pessoal A gente vai ficando Ai Não 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 Ah não Caraca no finalzinho galera Eu fui atacado por um Deino Desgraçado Seu monstro De atacar filhote Bom então é isso galera A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar seu likezão Mas fazer o que né galera Enfim Sabem que é assim né Valeu a todos E até a próxima Até mais E tchau Fui